Olá meu aluno, olá minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui de redação para a banca Selecom, eu sou a professora Virginia Amaral e no encontro de hoje a gente vai trabalhar a correção de duas redações da banca Selecom voltada lá para a Polícia Penal de Minas Gerais que a gente está aí buscando uma das apenas 2 mil vagas disponíveis nesse certame, a gente está aqui para mostrar para você qual é o mapa da mina, que é o que? Redação, 50% da sua nota vai ser redação e a banca Selecom tem uma maneira muito peculiar de avaliar, porque ela está dando um peso muito grande a aspectos gramaticais e é exatamente isso que a gente vai trabalhar hoje, as formas de avaliação da banca, vamos ver aqui na prática com a redação de dois candidatos, quais foram os aspectos positivos que eles fizeram que você pode aplicar na sua redação e também quais foram aqueles aspectos não tão positivos assim, que a banca pode pegar no pé e vai tirar ponto, você vai perder alguns pontos e cometer essas mesmas falhas que os dois candidatos que a gente vai analisar nas redações de hoje, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar logo essa avaliação Então vamos lá, Polícia Penal de Minas Gerais A redação 1, a gente vai começar o que? Pela leitura do tema, porque toda boa redação ela começa com o que? Uma boa interpretação da proposta À medida que a gente for lendo os textos motivadores e a proposta de tema aí vocês já vão montando aí, ah, se fosse eu que fosse fazer essa redação, como é que eu faria? Quais seriam os repertórios que eu iria utilizar? Já vai montando aí, tentando formar o que? O esboço, lembra lá que a gente conversou sobre isso na última aula? Então, vai já montando o seu esboço aí, o que você colocaria na introdução, no desenvolvimento, na conclusão Quais seriam as suas teses? Quais os argumentos que você utilizaria para defender as suas teses? Certo? Se quiser, já compartilha comigo também aqui, tá? Então vamos lá, texto 1 do tema dessa redação 1 que a gente está avaliando aqui Texto 1 diz o seguinte A comparação destrutiva tem um único objetivo Fazer você se sentir um lixo Perto de alguém que tem algo que você não tem, mas gostaria de ter Quantas vezes você viu uma foto de alguém em uma viagem legal Alguém mais bonito que você, mais legal Ou simplesmente mais e melhor que você em alguma coisa E se sentiu mal por isso Pois é, eu sei bem como é essa sensação As redes sociais Olha só, então, no fim das contas O autor aqui está falando o que? Sobre redes sociais As redes sociais facilitam a comparação por serem um meio de expor nossos sucessos Mas com isso vem o sentimento de ser menos Então, queridos e queridas Temos que nos blindar para que nossa mente seja a prova de comparações destrutivas Quanto mais inteligentes emocionalmente nós formos Mais simples será lidar com essa comparação destrutiva Então aqui o autor está falando sobre redes sociais E como a gente tem uma tendência a se comparar nas redes sociais Aí diz para mim, né? Se não é assim Você já viu alguém colocar lá no Instagram Os boletos que tem para pagar O dia que está se sentindo mal A pessoa está se sentindo feia Não, nada disso A pessoa está sempre assim, disposta Bonita Com dinheiro no bolso Sempre assim O Instagram é a terra da perfeição As redes sociais no geral Eu acho que a única rede social que foge um pouco disso é o Twitter Porque para você utilizar o Twitter, para requisitar você realmente está achando sua vida bem ruim E só vai para o Twitter para reclamar Mas geralmente nas redes sociais, em especial o Instagram As pessoas gostam de mostrar o que está acontecendo de positivo E isso gera aspectos negativos em quem está ali utilizando essa ferramenta de comunicação Bom, vamos agora para o texto 2 Se essa geração nasceu com a tecnologia e o contato é inevitável Precisamos de educação para lidar da melhor forma com ela Então aqui o autor já está trazendo logo de início Sobre o que? Sobre essa geração aí A geração dos Zoomers A geração Z Que já nasceu Quando a internet já estava por aqui, né? É um pouquinho antigo Quem ali o Millenium Ele já pegou o início da internet Mas o Zoomers, que é a geração Z Já nasceu com a internet aí Sendo bem mais acessível Certo? E aí ele continua Estudos mostram que a busca pelo like é tão viciante como droga Então olha só a comparação que o autor faz, né? Ele compara o like com droga, certo? Por quê? Porque principalmente para o cérebro em formação Ou seja, o cérebro de crianças, adolescentes Como é o caso dos jovens até 21 anos Eles são menos capazes de racionalizar Não é que todos sejam inconsequentes Mas há uma impulsividade maior Afirma o psicoterapeuta Karen Savassin Autora do livro E agora? Um livro para crianças lidando com o luto por suicídio Karen fala ainda que a dependência de redes sociais Expõe o jovem ao cyberbullying Então veja que aqui ela traz duas consequências negativas Da questão das redes sociais Do uso das redes sociais A primeira, né? É que ela vicia Então as redes sociais podem ser viciantes Se não foram utilizadas com passimônia E também ela pode Ser um ambiente favorável ao cyberbullying O bullying Tinha um rosto Hoje qualquer um fala o que quer Porque está protegido pelas telas Existe uma manipulação muito maior Sem noção alguma das consequências E por pura maldade Então esse daqui É uma outra consequência Dessas redes sociais Que se usa as assobadas das redes sociais Então por enquanto Todos os temas Todos os textos motivadores Estão falando sobre redes sociais E veja que eles estão falando sobre o quê? Sobre os aspectos negativos das redes sociais Isso é relevante Isso é importante Para a gente ver qual é o direcionamento Que os seus argumentos devem seguir Na hora de produzir sua redação Já o texto 3 diz o seguinte Embora os distúrbios tenham múltiplas causas Dietas que prometem perda de peso com rapidez E fome Como as divulgadas pelas blogueiras fitness E até por nutricionistas na web Podem ser gatilho Dizem especialistas Elas vão ao celular E acessam todo tipo de dieta Sem controle nenhum de nutricionista Tem esse comportamento de risco Por dois, três meses Até passarem mal Diz Evelyn Eisenstein Do departamento de adolescência Da sociedade brasileira de pediatria Então veja que aqui É um outro texto falando também Sobre questão Das redes sociais Porque aqui traz Sobre dietas De blogueiras fitness E nutricionistas da web E de novo voltado para um público em formação Ou seja, adolescentes Porque veja que De onde é que essa Evelyn Eisenstein fala? Ela fala De um departamento de pediatria Uma em cada quatro meninas De 11 a 17 anos Disse já ter tido contato na internet Com formas de ficar muito magras Segundo a pesquisa Tick Kids Online Divulgada no final do ano passado Pelo Comitê Gestor de Internet No Brasil O percentual cresceu Se comparado com o resultado Obtido há quatro anos A pesquisa que entrevistou 3.102 crianças e adolescentes Brasileiros De 9 a 17 anos Também identificou Que 93% usam o celular Para acessar a internet E 73% estão nas redes sociais Então mais uma vez A gente tem aqui um texto motivador Falando sobre A questão das redes sociais Certo? O uso exacerbado Os aspectos negativos E dois desses três Desses três textos motivadores Focou em que? No uso das redes sociais Os aspectos negativos das redes sociais Voltados principalmente Para um público jovem Para um público de crianças e adolescentes Certo? Aí agora a gente tem o tema O tema diz o seguinte Vamos ler o enunciado, né? Deixa eu só sumir aqui Que aí a gente consegue ler o enunciado Numa boa Pronto Sumi Sou mestre dos marcos Considerando que os fragmentos de texto Apresentados Têm caráter unicamente motivador Redija um texto dissertativo Argumentativo Olha só Vou até grifar, tá? Dissertativo Argumentativo Se é dissertativo Argumentativo Eu preciso ter o quê? O que que diferencia um texto? Simplesmente Dissertativo De um dissertativo Argumentativo É porque no dissertativo Puro e simples Ele vai trazer o quê? Ele vai trazer informações Então no texto dissertativo Eu vou informar Trazer informações Certo? Mas ele quer só informações? Não Ele quer também Argumentação Ou seja, ele quer a defesa De um ponto De vista Então se você vai defender Um ponto de vista Você precisa Adotar o quê? Uma postura Uma posição Diante Dessa discussão Aqui Acerca Do quê? Vamos ver o tema O tema é Redes sociais E saúde Mental Então você tem que trazer aqui Informações Acerca das redes sociais E a sua relação Com a saúde mental E vai precisar Defender um ponto de vista Ou seja Você acredita Que as redes sociais Podem impactar A saúde mental? Por que elas podem impactar A saúde mental? Com base em que Você afirma isso? Que as redes sociais Podem impactar A saúde mental De alguém Tá? É A gente também Bom Voltei Apareci de novo Então a gente também pode Certo? Trazer Ou então Digamos que você seja uma pessoa Que adota uma visão diferente Ah não Eu acho que as redes sociais Elas não afetam A saúde mental não Se não é Essa geração Hotela Mimimi Não tem nada disso não Mas veja que Os textos motivadores Todos eles Tratavam sobre isso E mostravam como As redes sociais Podem impactar Negativamente Na saúde mental Certo? Então é interessante Que você siga A mesma visão Dos textos motivadores Que facilita mais A sua vida Pra você não ter Algum problema Com avaliador E tudo mais Então é ideal Que você analise Qual é a postura Dos textos motivadores E se você está De acordo Ou se você acha Que há condições De você Produzir argumentos Que sejam favoráveis Aquela visão Dos textos motivadores Adote essa visão Que facilita a vida De todo mundo Certo? Ainda mais De um tema Como esse Que é um tema Assim Tranquilo Não é um tema Polêmico Não é um tema Como Pena de morte É um tema Razoável Tranquilo Bom Então aqui a gente Tem que trazer O que? Redes sociais E saúde mental Lembra lá Que eu falei Na última aula Que o importante É que você Já traga o que? O tema Na sua Introdução Logo de cara Já passa assim Na cara do avaliador Eits Olha aqui o tema Já traga isso logo De início Tá? E aí depois Você já vai Trazer suas teses Vamos ver Como é que foi Que esses dois candidatos Que a gente tem aqui As duas redações deles Eles trabalharam Aqui a gente vai trabalhar Um tema Tá? Que é esse tema aqui Das redes sociais E saúde mental E depois A próxima redação Vai ser de um outro tema Tá bom? De um tema diferente Certo? Então vamos lá Redes sociais E saúde mental Vamos ver como é que O candidato 1 Trabalhou isso daqui Eu vou dar um zoom Pra gente conseguir ler juntos Ok Acho que agora Todo mundo consegue ver Primeira coisa, né? Caprichar Na caligrafia Como a Selecom Ela Dá uma importância Muito grande Aspectos gramaticais A correção gramatical Do seu texto Não vacile Capriche Na sua caligrafia Tá bom? Porque é bem provável Que o seu avaliador Ele vai ser mais rígido Mais crítico Com isso Então se tem uma letrinha ali Que era pra ser um S Mas parece um R Pode ter certeza Que o seu avaliador Vai, ó Tirar pontos Seus de ortografia E aí você não quer isso São 60 pontos Que você consegue tirar Se você não cometer Nenhum erro De aspecto gramatical Então Capriche na sua caligrafia Porque infelizmente Não foi esse o caso Do nosso candidato aqui A caligrafia dele Em alguns momentos Peca E aí a gente tem dificuldade De entender O que é que ele escreveu Ok? E isso é muito negativo Né? Isso é um aspecto Muito ruim Porque o candidato Pode até ter bons argumentos Ter uma boa construção Da relação E acabar perdendo pontos Só por causa da caligrafia Certo? Então se você tem aí Aquele garrão Que você chama de letra Vamos trabalhar, né? Pra ficar um negocinho Assim mais legível E que não suscite dúvidas Ao seu avaliador Bom? Então vamos começar aqui A leitura Dessa redação O candidato 1 Começou o tema Da seguinte maneira Não há dúvidas De que, né? Ficou faltando um dia aqui Não há dúvidas De que A internet Opa É um recurso De grande importância Na atualidade Veja que Infelizmente Ele não respeitou muito As margens Em alguns momentos Ele ultrapassa as margens Então respeite As margens Também, tá bom? Porque Isso pode ser algo Isso pode ser Descontado Da sua prova também Tudo desconta Professora Tudo desconta Tudo é motivo Pra você perder pontos Então não vamos dar Esse gostinho A banca, tá bom? Cuidado Respeite a margem Não ultrapassa Não ultrapassa nada Nem o hífen Da transgeneação Nem o hífen Da transgeneação Tudo tem que estar Dentro do espaço Da sua margem Passou da margem Já é problema Ok? Então não há dúvidas De que a internet É um recurso De grande importância Na atualidade E devido a sua massificação A gente já tem um probleminha Aqui de leitura Da caligrafia Mas prosseguindo Devido a sua massificação Foi capaz de alterar Os hábitos Os comportamentos pessoais E culturais Na vida das pessoas O que a gente nota Já nesse início aqui É que o candidato Ele faz o que? Ele faz uma Contextualização Então ele contextualiza A questão o que? Da internet E como isso está Cada vez mais presente No dia a dia das pessoas Que isso é uma informação Que os textos motivadores Trouxeram? Sim Quando a gente vê lá Que aquele texto 3 Fala que as crianças 93% delas tem celulares 73% tem redes sociais É muita coisa De crianças de 9 anos Até 17 Isso é muita coisa 73% tem acesso A redes sociais Quando a gente sabe Que algumas redes sociais Inclusive é proibido Para menores de 13 anos Como é o caso Do Facebook e Instagram Mas Ele traz essa contextualização Com outras palavras Veja que ele não repete O que está nos textos motivadores Certo? Que isso é um aspecto Também muito relevante Não faça cópia Dos textos motivadores Você pode parafrasear Você pode utilizar Daquela informação E reelaborar isso Com as suas próprias palavras Isso sim É muito bem-vindo Ok? Os textos motivadores Eles estão lá Por um motivo Para motivar Para inspirar Para trazer informações Para vocês Não para copiar Certo? Prosseguindo Com isso Com isso As redes sociais E a saúde mental Tem afetado A vida de crianças E adolescentes Sendo importante Analisar as principais Causas Distúrbios E consequentemente Expor algumas medidas Para frear Essa problemática Então a gente vê aqui Logo depois Dessa contextualização O que o candidato Trouxe? O candidato trouxe Olha só Ele trouxe o tema Redes sociais Tese de saúde mental Já cumpriu o que? O mínimo Que é a abordagem Completa do tema Ele já trouxe o tema Aí na introdução Depois o avaliador Vai ver Se esse desenvolvimento Do tema Foi adequado Se ele utilizou Bons argumentos Mas ele trouxe O tema completo Porque ele já Colocou isso Logo no início do texto Certinho? Aí ele traz Logo em seguida O que? As suas teses Ou as suas proposições Então a visão dele Acerca desse tema Ele diz o que? Que o uso Das redes sociais Tem afetado A vida de crianças E adolescentes Essa é a visão Do autor Então a gente vê aqui Que nós temos Um texto Dissertativo Argumentativo Por que? Porque ele tem A defesa De um ponto de vista Aqui é o ponto de vista Do autor Olha só Meu ponto de vista é esse Que tem afetado A vida de crianças E adolescentes E aí ele Continua Sendo necessário Analisar as principais Causas Então eu vou Eu prometi a você Leitor Que no meu texto Eu vou analisar Quais são as causas Quais são os distúrbios E também Quais são as possíveis Deixa eu até Grifar de outra cor Quais são as causas Distúrbios E também as possíveis Medidas Para frear Essa problemática Então aqui a gente tem Tema Certo Aqui a gente tem O tema Temos a defesa Do ponto de vista Do autor E quais são As teses Dele Também Isso aqui é uma tese Dele Certo E aqui O que ele pretende Fazer Dentro do seu texto Então Dentro desse aspecto Como isso é muito amplo Essa questão De saúde mental Da vida de crianças Adolescentes E redes sociais Eu vou focar Nas causas Distúrbios E possíveis Soluções Possíveis Medidas Aqui a introdução dele Está muito boa Está super bem elaborada A gente realmente Não tem o que Mencionar aqui Porque ele seguiu bem Aquele padrão Do que a gente espera Que é contextualizar Depois trazer a sua Tese Ou defesa Do ponto de vista Ou ainda As proposições E logo em seguida Ele já Apresenta para o leitor Assim Eu vou dividir Essa minha tese Que é muito ampla Nos seguintes aspectos Causas Distúrbios E medidas Então ele Explica ao leitor Como é que ele vai Analisar Esse tema Como é que ele vai Analisar esse tema E desenvolver a tese dele Que é o que a gente Chama de projeto De texto Então Na introdução Ele traz Qual é o projeto De texto dele Ou seja Qual é a minha O meu rumo Por quais etapas O meu texto vai Passar Até chegar à conclusão Ele já traz também Na introdução Certo? Porque a introdução É como se fosse o que? Como se fosse o trailer Lembra lá que eu falei pra você? Então aqui Eu já tenho um trailer Do filme Eu já sei que Ele vai tratar Sobre as redes sociais Eu já sei que ele vai Defender esta tese E pra defender esta tese Ele vai trazer Causas Distúrbios E medidas Então eu já espero Que o primeiro parágrafo Seja Primeiro parágrafo Do desenvolvimento Seja sobre as causas O segundo parágrafo Do desenvolvimento Sejam sobre os distúrbios E o último parágrafo Seja sobre as Medidas E isso que a gente Chama de projeto De texto Uma redação Com projeto de texto É muitíssimo Bem-vinda Tanto pela Banca Salepon Como pela maioria Das bancas Que trabalham Nessa proposta De um tema Sem tópicos Ou seja Qualquer banca Que não seja SESP Então Ter um projeto de texto É algo Muito bem-vindo Que inclusive Ela tem um peso Muito grande Quando a gente vê ali A construção Dos argumentos Que é ter essa análise Aqui Do projeto Tá bom Então vamos começar Aqui No desenvolvimento Do autor Ele coloca o seguinte Na linha 7 Em primeiro lugar Olha só Ele já vai Dividindo as ideias dele Em pequenos parágrafos Certo Em alguns parágrafos E ele já apresenta Essa é a minha primeira Justificativa Esse é o meu primeiro argumento Esse é o segundo argumento Então ele está utilizando Aqui o que a gente chama De elementos de coesão Certo Então ele trouxe aqui Um elemento coesivo Em primeiro lugar Então em primeiro lugar Vale ressaltar Que 70% Da população brasileira Segundo dados Do IBGE Tem acesso A internet Professora Eu estou vendo Que está faltando Aí uma crase Exatamente Essa parte De correção gramatical E tudo mais A gente vai avaliar Depois Tá bom Vamos analisar o texto Como um todo Ver Como ele desenvolveu O tema E depois a gente analisa Quais foram as falhas Que ele cometeu Ao longo Da sua redação Tá Vamos ver aqui Primeiro os aspectos Positivos Depois a gente Ver os aspectos Negativos Vamos alisar Vamos assoprar Depois a gente Bate um pouquinho Tá Então tem acesso A internet Paralelo a isso O Brasil é o segundo País do mundo A ocupar mais tempo Exposto às redes sociais Então observe aqui Que ele trouxe O que ele trouxe Um repertório Um repertório Legitimado Isso é Excelente Tá Porque ele não Ficou preso Ao repertório Dos textos motivadores Ele trouxe Um repertório Diferenciado Então ele Obteve aqui Uma boa Pontuação Com relação A seleção de argumentos Por causa disso Tá E também Porque ele não Ficou o que No senso comum Certo Que também É uma coisa Que a banca Não quer Ok E aí ele Trouxe aqui Um repertório Legitimado Paralelo a isso O Brasil é o segundo País do mundo A ocupar mais tempo Exposto às redes sociais Nota-se portanto Que o conteúdo Consumido na vida De crianças E adolescentes Tem grande relevância Em seus comportamentos Seja positivamente Ou negativamente Então aqui Ele já Retoma O que ele Tinha tratado Na sua introdução Que o uso De redes sociais Pode ser o que Prejudicial Para a saúde mental De crianças E adolescentes Nesse sentido Os pais Devem estarem Atentos Ao comportamento Dos filhos E no conteúdo Por eles Consumidos Pois estão ligados Ao desenvolvimento Cognitivo E afetivo Na formação Dos jôpins Então aqui Ele já Faz uma contextualização Mostrando Como está O uso Da internet Recentemente Aqui no Brasil Principalmente Ele fala Da realidade Do Brasil Para o professor Quisesse falar Da realidade mundial Trazer dados Sobre os Estados Unidos Poderia? Poderia Porque a banca Ela não restringiu A ser abordado Aqui no Brasil Você poderia trazer Isso num aspecto Mais amplo Sem problema nenhum O autor aqui Quis trabalhar Na nossa realidade Trabalhar aqui A questão do Brasil Então aqui Ele aborda Que os pais Devem estar atentos Então ele já traz Até de certa forma Um pouco das medidas Se fosse eu Eu deixaria Essa questão Dessa proposta Aqui Dos pais Se atentarem Mais ao que Os adolescentes Utilizam Eu deixaria Isso lá Para a conclusão Porque eu acredito Que proposta De solução Tem mais a ver Com conclusão Do que com desenvolvimento Tá bom? Mas ainda assim A gente consegue Manter uma boa nota Por causa disso Mas se fosse eu Eu deixaria Essa proposta Aqui Que é uma proposta De solução Lá para o final Aí prosseguindo Em segundo plano É importante mencionar Que um dos principais Distúrbios Ligados Perdão Que um dos principais Distúrbios Estão ligados Devidos a propagação De fake news E ao cyberbullying Então lembra lá Que na introdução Ele falou Que ia dizer Das causas A gente já viu Uma causa Porque é que A gente não pode Deixar as crianças E adolescentes Ficarem na internet O tempo todo Porque elas estão Em Desenvolvimento Cognitivo E afetivo Então isso é Prejudicial Aí depois ele vai trazer A questão dos Distúrbios E aí ele Fala que esses Distúrbios Estão relacionados A fake news E ao cyberbullying Daí ele traz Um outro Olha só Um De novo ele traz Um Repertório legitimado Ele cita que é a OMS Concomitantemente a isso A Organização Mundial De Saúde Diz que 350 milhões De pessoas Estão com depressão No mundo Sendo assim As fake news Além de trazer Informações irreais No cotidiano Das pessoas Ela traz Uma forte resposta Emocional Para seu Para os seus Seus? Ah não Os mais Olha A telegrafia aqui Facilita muito Não a nossa vida Para os mais frágeis Projetando Uma vida ilusória De status Autopadrão de beleza E consumo Através das redes sociais Ademais O cyberbullying Com o único objetivo De assustar E envergonhar Diretamente aos jovens Expostos A não privacidade Do mundo virtual Contribui ainda mais Na mudança De comportamento Dos jovens Alimentando distúrbios Mentais E comportamentais Então aqui ele falou Sobre a questão De quais são os distúrbios Que as fake news E o cyberbullying Podem trazer E essa relação Com o comportamento Dos jovens E como isso pode ser Prejudicial Aqui a gente tem Uma falhinha Aqui o cyberbullying Ele continua Aqui a gente tem Uma falha Na parte da argumentação Que já já a gente Vai mencionar Mas De antemão A gente vê aqui Que o candidato Ele utilizou novamente Um repertório Legitimado Que é muito bom Mas Além disso Além desse repertório Legitimado Ele utiliza Elementos de coesão Ou seja Elementos que Cumprem a função De unir as frases E as orações Como é o caso aqui Do Sendo assim Ademais Certo? Deixa eu ver aqui Ele coloca um pois Em algum momento Ele coloca Concomitantemente A isso Certo? Então são todos Elementos coesivos Que também São muitíssimo Importantes Na hora de você Desenvolver A sua redação Para você unir As partes Do seu texto Porque senão Vai ficar um aglomerado De frases De palavras E não vai ter Uma união Entre essas frases E essas palavras Entre esses parágrafos Também Por isso Que é tão importante Você utilizar Elementos coesivos O que são elementos coesivos? Profissão Conjunções Pronomes Expressões De sinonimia Certo? Isso tudo Que faz Com que a leitura Do texto Seja fluida Então a gente vai lendo O texto E não fica aquele texto Trocado Parado Ou então Aquele texto Que parece que Não cola Eu só fiz pegar Um monte de frases Jogar tudo no texto E elas que lutem Elas que se virem Não é bem assim Que funciona A gente tem que utilizar Esses elementos coesivos Aqui E o candidato Ele fez isso Muito bem Ele utilizou De forma diversificada Inclusive Ou seja Ele não repetiu Muito As mesmas expressões De conjunções E de pronomes Aí no último parágrafo Que é o da conclusão Ele coloca O seguinte Deixa eu sumir aqui Para vocês conseguirem ler Bem Pronto Enfim Pode-se concluir Que é de suma importância A participação dos pais Com atenção e diálogo Na vida dos filhos Então lembra lá Que ele tinha dito Que ia abordar A questão De possíveis medidas Aqui está uma medida Que é Os pais participarem Ativamente da vida dos filhos Diante do exposto Olha só Um outro elemento Coesivo Tem um enfim Aqui no início E o diante do exposto Depois Diante do exposto Pode-se dizer Que a saúde mental É Questão de saúde pública Que deve ser Enfrentada Juntamente com os pais O Estado Através da De campanhas nacionais Como o setembro amarelo Desenvolvendo o senso crítico E na educação E formação Dos jovens Então aqui ele trouxe A sua proposta De redação A sua proposta De solução Do problema E veja que ele trouxe Propostas de solução Que tem a ver Com os problemas Que ele mencionou Que é ao longo Do seu desenvolvimento Então ele não trouxe Aqui uma proposta De solução Para um problema Que ele não tinha apresentado Tá Ele só trouxe Propostas de solução Para aquilo Que ele já Havia trabalhado Anteriormente O que é algo Também muito bom Ok Deixa eu só ver Se a gente tem Mais um elemento Coesivo aqui Que ele utilizou Não Sai isso mesmo Certinho Então aqui a gente tem A redação Do candidato 1 Então a gente vê Que quais são Os aspectos positivos Aqui dessa redação Ele soube Contextualizar Muito bem A sua introdução Vou pegar mais para cá Aqui Ele fez uma Contextualização Na introdução Ele trouxe uma tese Ele trouxe um projeto De texto Ele respeitou Esse projeto De texto Sim Ele também trouxe O uso De elementos Coesivos Diversificados O que é muito bom E ele ainda trouxe Um repertório Legitimado Então isso daqui É algo que você pode Replicar Na sua redação No momento que você For escrever o seu texto Certo? Mas nem tudo são flores Apesar de ter tantos Aspectos positivos Dessa redação Ela ainda assim Possui algumas falhas Que a gente precisa trabalhar Bom Então quais são Essas falhas? A gente vai começar Pelos aspectos De correção formal Coloquei aqui Um quadrinho Conforme os critérios De avaliação Da banca E aí a gente tem Erros de ortografia Acentuação Propriedade vocabular Morfocintax Pontuação E elementos de Coesão Veja que eu Coloquei Uma cozinha Para cada um Desses elementos Porque Eu destaquei Quais foram as falhas Que o candidato Cometeu aqui Para cada um deles De acordo com a cor Certo? Como é que funciona Essa avaliação? Apesar da banca Não ser muito clara Com relação a isso No seu edital Nós acreditamos Que provavelmente O que ela faz? Ela desconta Um ponto De cada erro Então se você Cometer um erro De ortografia Você perde um ponto Um erro de acentuação Mais um ponto Um erro de propriedade vocabular E assim vai indo Então você tem 20 pontos Se você cometeu 24 pontos Ficou com 0 Se você cometeu 20 pontos Ficou com 0 Se você cometeu 18 Fica com 2 pontos Cometi 5 erros De ortografia Acentuação E propriedade vocabular No geral Aí eu fico com 15 E assim vai indo Ou seja Cada errinho desse Vai descontando Um ponto Nesse aspecto aqui Cada erro de morfocintax Você pode perder Ponto Desses 20 pontos Totais E de pontuação E elementos de coesão Você pode também perder 20 pontos Um desses 20 pontos À medida que você vai Errando Nesses aspectos aqui Tá bom? Então vamos lá Analisar quais foram As falhas Que o candidato 1 Cometeu aqui De correção formal Primeira falha Que a gente vê aqui É logo na linha 2 De pontuação Veja aqui Ele coloca o seguinte Não há dúvidas A gente já tem uma falinha Aqui de morfocintaxe A gente já até falou Não há dúvidas De que Se você tem dúvida Se você tem dúvida De alguma coisa Ou em alguma coisa Então não há dúvidas Que a internet De que a internet É um recurso De grande importância Na atualidade E devido a sua massificação Foi capaz De alterar Os hábitos Aqui em Devido a sua massificação Deixa eu dar um Um pouco maior A gente tem Uma oração Subordinada Reduzida De infinitivo A gente tem uma oração Subordinada Adverbial Causal Reduzida De infinitivo Não, perdão De participio Então se a gente tem Uma oração subordinada Adverbial Aqui Deslocada O que que acontece A vírgula Ela é Obrigatória Então faltou Vírgula Aqui Para isolar Essa oração Subordinada Adverbial Reduzida De participio Certo? Além disso A gente também tem Uma falinha aqui De ortografia Por quê? Porque para entender Que aqui é massificação Dá trabalho Isso daqui parece humor Tá? Então lembra lá Que eu tinha comentado Logo no início Que se a sua caligrafia Não é muito boa Você precisa caprichar nela Exatamente por causa disso Tá? Porque A banca Ela provavelmente Vai pegar pesado Com quem tem Essa letrinha assim Com os garranchinhos Que faz com que A gente fique na dúvida Isso daqui é um S Isso daqui parece um O Tá? Tanto que quando a gente Compara o S Do candidato Em outros momentos Ele não se assemelha A isso daqui Até aqui abaixo mesmo A gente já vê isso Então cuidado Com a sua letra Tá? Vamos caprichar na letrinha Prosseguindo aqui Uma outra falha Que a gente identifica Aqui nesse texto É logo mais Na linha 8 Tem uma falha De morfo sintaxe Por quê? Porque quem tem acesso Tem acesso A alguma coisa Então a gente precisava Colocar uma crase Aqui Certo? Porque internet É uma palavra Feminina Então A mais A É igual a A preposição Mais A artigo É igual a A com acento Grata Seria necessário Colocar uma crase Prosseguindo A gente tem Uma outra falha Aqui na linha 9 Por quê? Porque faltou Acento de País A gente tem um problema Aqui de Acentuação País Uma palavra que Necessita de Acento Porque senão Fica paz É outra Outra palavra Tem um outro sentido Bom Além disso A gente também tem Uma outra falhinha De morfo sintaxe Aqui Porque ele coloca Ocupar mais tempo Exposto Às redes sociais Então Aqui Se você se expõe Você se expõe A alguma coisa A rede sociais É feminina Logo Caberia o quê? Crase também De novo A gente tem uma falhinha Aqui De ortografia Porque esse daqui Não parece um S Tá? A gente tem Inclusive Dificuldade de entender O que é que está escrito aqui Então Mais uma vez Por causa da caligrafia Do candidato Ele perdeu o ponto Bom Aqui A gente tem Um problema Além dele ter Ultrapassado a margem Seria necessário Uma vírgula Aqui Após notas Por quê? Vou dar um zoom Aqui de novo Pessoal Ele coloca assim Nota-se Portanto Quando a conjunção Portanto Que é uma conjunção Coordenativa Conclusiva Ela estiver Deslocada Ou seja Ela não estiver Iniciando Imediatamente Iniciando Logo no início Da oração Então se ela vier Deslocada A gente é Obrigado a colocar Vírgulas Para isolar Essa conjunção E quando a gente No meio No meio da oração No singular Logo se eu tenho Sujeito no singular Eu não vou utilizar O acento diferencial Aqui nessa situação Então a gente tem Um errinho aqui De acentuação Também poderia ser Considerada Rede morfossintaxe Também Mas aí a banca Ela não pode Penalizar o candidato Duas vezes Em uma mesma palavra Ou ela penaliza Em uma coisa Ou em outra Então aqui a gente Adotou Penalizar Por acentuação Porque tem mais a ver Com acento diferencial Mesmo do que Com morfossintaxe Prosseguindo Aqui na linha 12 A gente tem um problema Do uso do infinitivo Pessoal Que não caberia Aqui tá Aqui deveria ser O infinitivo O uso do infinitivo Pura e simplesmente Então quando Ele coloca assim Os pais devem Estarem Então aqui seria Os pais devem Estar Assim Basicamente Tá Então a gente tem Uma falha aqui De morfossintaxe Aí prosseguindo A gente tem uma falhinha Aqui na linha 13 Por quê? Porque faltou Uma vírgula Antes do Pois Quando a gente Estuda lá Pontuação A gente já sabe Que A gente utiliza A vírgula Para isolar Orações coordenadas Entre si Qual é a exceção A exceção Se for Uma oração Coordenada Aditiva Ou uma oração Coordenada Conclusiva Desde que elas Comecem pelas conjunções E Ou pela conjunção Ou Tá Aqui a gente tem Um pois Então nesse caso Aqui essa vírgula Ela é Obrigatória Para isolar Essa relação De coordenação Entre as Redações Ou entre as orações Aqui na linha 14 A gente tem Uma falhinha De caligrafia De novo Que afeta O entendimento Da palavra Porque isso daqui Era para ser Afetivo Só que sinceramente Não parece De jeito nenhum F Tá Aí de novo Vou falar Tá Ah Que chatice Toda hora Isso É gente Mas eu vou Vou dizer a você Vai ter muita gente Boa Que vai ter Feito uma redação Excelente E que vai perder Muitos pontos Só por causa Da caligrafia A gente tem aqui Uma falhinha Do afetivo Aí prosseguindo Distúrbios Estão ligados Devido A propagação Então qual é a questão Aqui É que ele coloca assim Em segundo plano É importante mencionar Que um dos principais Distúrbios Estão ligados Nesse caso aqui Por causa Dessa expressão Um dos A gente é obrigado A utilizar O verbo No singular Tá Então um dos principais Distúrbios Está Ligado Devido Se é devido É devido A alguma Coisa Então a gente tem Duas falhas Três na verdade Três falhas De morfocentácea Aqui As primeiras São de Concordância E a segunda De Uso da crase E aí Ele escreve Que concomitantemente Mas isso não parece De ser A gente tem de novo Problema com a caligrafia Do candidato Aqui Que faz com que ele Perca ponto De ortografia Por causa disso E aqui ele Utilizou uma vírgula Separando Organização Mundial De Saúde Que é o meu sujeito Do seu predicado Que não pode Então essa vírgula Aqui ela é Proibida Nós temos também Um probleminha aqui De seleção vocabular Por quê? Porque a OMS Ela não é uma pessoa Para dizer alguma coisa OMS é uma instituição É uma organização Então a gente não pode Personificar Esse ente O ideal seria Ele utilizar O termo Afirma Então OMS Afirma Aí sim Daria certo Mas diz Não é a expressão Mais adequada Nessa situação Aqui Tá? E aí Ele continua Sendo assim As fake news Aí veja que Aqui hein Além de trazer Informações e reais No cotidiano das pessoas De além Até das pessoas A gente tem Uma adjunta Adverbial De longa extensão Tá? Então seria obrigado A colocar Vírgulas Para isolar Aqui Esse termo Que está deslocado Então temos aqui Mais duas falhas De pontuação E aí Ele prossegue Mais uma vez A gente tem uma falhinha Aqui por causa Da caligrafia Do candidato Então aqui Frágeis Tá parecendo Págeis Isso parece um P Tá faltando um R Aqui né Então aqui seria Frágeis Aqui a gente teria Uma vírgula Tá? O que é que acontece? Quando nós temos Uma oração Subordinada Adverbial Reduzida De infinitivo É muito bem-vindo Geralmente é esperado Que você utilize Uma vírgula Para separar Da oração Principal Tá bom? Então não foi o caso Aqui do candidato Ele esqueceu De colocar Essa vírgula Certo? Qual é a outra Questão aqui? Aqui o Através Das É uma É um uso Inapropriado Da expressão Através Por quê? Quando é que eu vou Utilizar o Através A gente vai utilizar Através Quando ele for No sentido de Atravessar Quando ele não Tiver relacionado A Atravessar Mas sim A ideia É de De meio Modo Você vai utilizar As expressões Como Por meio De Ou ainda Mediante Mas se não for Esses os casos Você não utiliza Através Tá bom? Através Só se for no sentido De atravessar Quando não for No sentido De atravessar Você utiliza Por meio De Ou ainda Mediante Ademais O cyberbullying Aí é que a gente tem Com o único objetivo De assustar Envergonhar Diretamente Os jovens Expostos A não privacidade No mundo virtual A gente tem aqui De novo Um elemento Adverbial Que está deslocado Então essa vírgula Aqui ela seria Obrigatória Tanto aqui no início Quanto no final Já aqui Na linha 23 A gente tem um problema De De Regência Verbal Tá? Por quê? Porque os verbos Assustar E envergonhar São verbos Transitivos Diretos Então não caberia A preposição A aqui Então você assusta Alguém Você envergonha Alguém Então são verbos Transitivos Diretos Não cabe o quê? O uso De preposição A aqui Antes de jovens Tá bom? Então seria Assustar E envergonhar Diretamente Os jovens Expostos A não privacidade No mundo virtual E aqui Já no finalzinho Da linha 29 A gente tem de novo O uso inadequado Do atraveste Veja aqui Esses erros Que podem parecer Os verbos Tiraram muitos pontos Desse candidato Dos 60 pontos Possíveis Que ele poderia tirar Nessa parte Aqui de correção Formal Ele ficou Apenas Com 33 Então foram Então foram Muitos poucos Pontos Comparado Ao tanto Que ele poderia Ter tirado Ele perdeu Quase 50% Da pontuação Total Aqui de correção Formal Tá? O que eu aconselharia A esse candidato Ele trabalhar Mais a parte De pontuação Ele tem muito Problema Com o uso Da vírgula E geralmente Os problemas De uso Da vírgula Estão relacionados A falhas Na parte De análise Sintática Então ele não Tá sabendo Identificar Um sujeito Uma disjunta Adverbial Uma oração Subordinada Adverbial Deslocada E por isso Que ele não Tá empregando A vírgula De maneira Adequada Ok? Está usando A vírgula De acordo Com o coração Dele Não é assim Que funciona Tá? Você usa o seu coração Para outras questões Pra uso Da vírgula Não Tá? Pelo amor de Deus E principalmente Também a ortografia Porque ele tem Uma caligrafia Que atrapalha O entendimento Do avaliador E aí ele pode Via ser Muitíssimo Prejudicado Por causa Disso Certo? De morfocintaxe O maior problema Dele é com Crase E eu acredito Que seja O problema De muita gente E na verdade O problema De crase De muita gente Não é porque Não entende A regra De crase É porque Não sabe o que Regência Verbal E nominal Bom? Treinar Esses dois Esses aspectos Aqui Então esse daqui Foi A redação Do candidato Um A gente avaliou A correção Formal Agora com relação A correção De conteúdo A gente tem Um problema De coerência Textual Na linha 4 Por que? Ele diz assim Com isso As redes sociais E a saúde mental Tem afetado A vida das crianças Veja Não é a saúde mental Que afeta A vida das crianças Na verdade As redes sociais Sim Mas a saúde mental Não Então foi uma falha Na construção Da redação dele Que também prejudicou A coerência O ideal seria Que ele tivesse escrito Como Com isso As redes sociais Tem afetado A saúde mental De crianças E adolescentes E aí ficaria perfeito Mas como ele colocou Aqui né Que as redes sociais E a saúde mental Tem afetado A vida de crianças E adolescentes Ficou complicado Ficou incoerente Porque a saúde mental Não tem como afetar A vida de crianças E adolescentes Tá bom? Então aqui foi o problema Que a gente teve De coerência Tá? Então dos 20 pontos Por causa desse problema De coerência Ele ficou aqui com 17 Da pontuação obtida Já de construção De argumentação A gente tem algumas falhinhas Aqui na construção De argumentação Na linha 16 Por exemplo Quando ele coloca O seguinte Em segundo plano É importante mencionar Que um dos principais Distúrbios E aí eu fico questionando Né? Eu fico com a pergunta Quais distúrbios? Ele não me diz Então quando você Deixa uma lacuna No seu texto Isso acaba prejudicando você Na parte de construção Da argumentação Tá? Então cuidado Com essas lacunas Às vezes você acredita Que seu texto Está claro o suficiente Mas a ausência A falta De uma correção gramatical De uma revisão Na verdade De revisar o seu texto Reler o seu texto Com mais atenção Faz com que você Deixe falhas Como essa Lacunas Como esse passado Em branco Ok? E um outro problema Que a gente tem também É que entre as linhas 23 e 24 Quando ele coloca assim Ademais o saber bullying Com o único objetivo De assustar e envergonhar Diretamente os jovens expostos A não privacidade Do mundo virtual Eu não entendi O que ele quis dizer aqui Com essa não privacidade Do mundo virtual O que é isso? Não privacidade Do mundo virtual Como assim? Como assim? Expostos A não privacidade Do mundo virtual Não faz muito sentido Ah, eu até entendo vagamente Mas veja Não é o meu papel Aqui como avaliadora Tentar decifrar O que o aluno quis dizer O que o candidato quis dizer Ele tem que trazer isso Expresso, claro De forma que qualquer um Leia e entenda Aquilo que ele disse Seja eu Uma avaliadora Seja um colega Seja uma criança De 12 anos Qualquer pessoa Tem que ser capaz De entender Aquilo que esse texto Dele Quis informar E aqui Nesse trecho aqui Eu não consigo Entender o que ele quis dizer Então a gente tem Dois momentos de falhas Na construção da argumentação Que aí Prejudicou A nota dele também Ficando dos 20 pontos Ele ficou com 15 Totalizando 32 pontos Certo? Ele se saiu muito bem Em desenvolvimento do tema Em tipologia textual também Muitíssimo bem Seleção dos argumentos também Porque ele trouxe Um repertório Diversificado Um repertório Legitimado Que foi o que a gente Viu ao longo do texto Mas Essas falhas Acabam prejudicando A nota final do candidato E aí Dos 40 pontos Ele ficou com 32 No total Somando lá Aqueles 33 pontos Mais os 32 pontos daqui A nota final dele Ficou 65 Ele seria aprovado? Seria porque É 60% de aprovação 60% da nota Dessa pontuação final aqui Ou seja Se ele tirar 60 pontos Ele é aprovado Mas ainda assim Ele perdeu muitos pontos Principalmente onde? Aqui em correção formal Então já sabe né Qual é a chave Correção formal Se você quer sair bem Na redação da Selecom Tem que caprichar aqui Em correção formal Porque é aqui Que realmente Vai separar Os aprovados Dos não aprovados Vai ser esse critério aqui Certo? Agora vamos analisar A redação 2 Na redação 2 Vocês vão ver Porque é um outro tema Tá? É um tema diferente Eu não vou ler aqui O texto motivador Com vocês Mas esse material Vai estar disponível Para vocês baixarem Depois Certo? Aqui na caixinha De descrição Tem esse material Para vocês baixarem É... Mas vocês vão observar Que esse candidato Da redação 2 Ele se saiu muito bem Ok? Ele escreveu Ele teve um ótimo repertório Mas o que baixou A nota dele Foi a correção gramatical Certo? Então o tema Dessa redação É feminicídio Em tempos de pandemia Então vamos ver Como é que foi Que esse candidato Desenvolveu Esse tema aqui De feminicídio Em tempos de pandemia Começa da seguinte forma Com a chegada Do Covid-19 ao Brasil A vida de milhões De pessoas Mudou rapidamente Nesse sentido O feminicídio Tornou-se um problema Ainda maior Para o país Desse modo Destacam-se A desigualdade social Bem como os aspectos Que levam A essa problemática Então observe que Ele traz aqui A contextualização Da Covid-19 Ou seja Da pandemia E ele fala sobre O tema Que é o que? Violência contra a mulher Feminicídio Mais especificamente Tá? E aí ele diz Que vai desenvolver o que? A questão Da desigualdade social Certo? Então isso daqui É o tema dele É a tese dele E depois Ele diz que vai trazer Também aspectos Para solucionar Essa problemática Ok? Então aqui A gente vê A contextualização A apresentação Do tema E das teses Do autor Aí prosseguindo Inicialmente Quando se fala Em violência Contra a mulher É elementar Observar A desigualdade social A qual elas Estão submetidas De acordo com os dados Do Instituto Brasileiro De Geografia Estatística IBGE Então veja que ele Trouxe aqui De novo Um repertório Legitimado 8,5 milhões De mulheres Tinha deixado O setor Trabalhista No terceiro Trimestre De 2020 Consequentemente A isso Nota-se Que as mulheres Passaram A depender Economicamente De seus companheiros O que As tornam Propícias A violência Doméstica A exemplo Do feminicídio Além disso Cabe mencionar Também os aspectos Históricos Que alimentam Até hoje A violência Contra as mulheres Cita-se Por exemplo Na época Da escravidão As escravos Eram tratadas Como objeto De posse Dos grandes Senhores De engenho Nesse viés Percebe-se Que na sociedade Contemporânea Infelizmente As raízes Da história Brasileira Ainda permitem Ainda persistem Perdão Visto que as mulheres São vistas Como objetos Que devem Servir Aos seus companheiros Então observe Que aqui Um outro repertório Que o candidato Utilizou Ele utilizou Uma alusão Histórica É possível Fazer um repertório Baseado em Uma alusão Histórica Ou seja É tomar um episódio Histórico Com certeza Então ele fez Inclusive Uma comparação Com a época Da escravidão Aqui no Brasil Certo Com o Brasil Contemporâneo Mostrando que Há raízes Que justificam Essa violência Contra a mulher São raízes O que? Profundas Antigas Que remetem ainda Lá da época Da escravidão Lá do século XIX E mais Para trás Do que isso Até pelo menos O século XIX Que foi quando Acabou a escravidão Aqui no Brasil Ok? Então a gente vê Outro repertório Dele Ele trouxe O IBGE E trouxe também Uma alusão histórica Aí para encerrar Ele coloca o seguinte Por fim Veja que ele utiliza O conectivo Para identificar Que ele está chegando Ao final do texto Então ele diz assim Por fim O governo brasileiro De um modo geral Precisa implementar Políticas públicas Que colocam as mulheres Cada vez mais No mercado de trabalho Cita-se por exemplo O poder público Poder diminuir Impostos Impostos Perdão Impostos fiscais Para as empresas Que ofertarem Vagas de emprego Para a classe feminina Ademais Conforme o pensamento Do filósofo Paulo Freire Educação Não transforma O mundo Educação Muda as pessoas Pessoas Transformam o mundo Nessa perspectiva A educação É importante Para acabar Com a ideia De que a mulher É subordinada Ao homem Então aqui Ele traz Soluções Para os problemas Que ele apresentou Ao longo Do seu desenvolvimento O primeiro problema Que ele mostrou Foi o que? Que durante A pandemia Muitas mulheres Perderam Seu emprego E ficaram o que? Dependentes Dos seus companheiros Então qual é a solução Que ele traz Para isso? Ah, ele traz A solução De que O governo Poderia diminuir Os impostos Para as empresas Que empregassem Mulheres E aí teriam Mais mulheres Empregadas E as mulheres Seriam menos Dependentes Economicamente De seus maridos Ou de seus companheiros E poderiam Se livrar De situações De opressão Principalmente De opressão física De violência física E o outro problema Que ele traz É o que? Da ideia De uma raiz histórica Ainda voltada A ideia De que a mulher É um De que a mulher É um objeto E aí ele diz Que a solução Para reverter Essa situação É o que? Por meio da Educação Porque aí Os homens Poderiam Entender Que as mulheres Não estão aqui Para servir Aos homens Elas são Iguais Aos homens Certo? Então aqui Ele tem Uma abordagem Completa A abordagem Desse candidato Aqui está completa A sua introdução Está muito bem feita Ele respeitou Realmente a tipologia Textual esperada Trouxe o repertório Legitimado Trouxe o IBGE E um contexto histórico Certo? Além de trazer Também Soluções Para os problemas Que ele apresentou Ao longo do texto Dele A introdução Dele tem Um projeto De texto? Tem Porque ele Traz aqui Quais são Os aspectos Que A desigualdade E os aspectos Que levam A essa questão Do feminicídio Da violência E ele Diz que vai Trazer uma solução E ele realmente Traz a solução Lá no último parágrafo Então ele cumpriu A promessa De introdução E a promessa De introdução É dívida Agora de correção Formal O que que acontece? Esse candidato Apesar dele ter feito Uma redação Maravilhosa Certo? Do ponto de vista Do aspecto De conteúdo Na correção Formal Ele perdeu Muitos pontos Principalmente De ortografia Voltados a quê? Voltados A sua Caligrafia Tá? Aqui em feminicídio Primeira coisa Feminicídio Não é nome próprio Então não caberia O uso De letra maiúscula Tá? O correto aqui Seria utilizar Letra minúscula Como ele tem Algumas falhas Na caligrafia dele Em alguns momentos O P minúsculo Dele parece um P maiúsculo Que é o caso aqui Da linha 3 Certo? Então aqui Ele também perderia Ponto de ortografia Pelo uso inadequado De maiúsculas Aqui em país A mesma coisa Agora o maior problema Desse candidato É a escrita Da letra B Em muitos momentos A letra B dele Parece um V Inclusive se a gente Comparar Esse daqui É o V Violência E esse daqui É o B De bem Então a gente Tem muitos Problemas dele Relacionados A caligrafia Da letra B E aí ele Provavelmente Perderia Muitos pontos Muitos pontos Que foi o caso aqui Ele perdeu Todos os pontos dele De Ortografia Acentuação Propriedade Vocabular Que é esse primeiro Padrinho aqui Ele perdeu Todos os pontos De ele E a maioria Da pontuação Que ele perdeu Foi por causa De ortografia Mas essa ortografia Relacionada A caligrafia Dele Porque em muitos momentos O B Parece um V Certo Aqui em violência Ele utilizou Letra maiúscula Para violência E não cabia Então o uso Inadequado De maiúscula Aqui a gente Tem um erro De acentuação Porque aspectos Não tem acento E aí a gente Perderia ponto Aqui também Certo Aqui mais uma vez O B Que parece um V Então observar Inclusive Se a gente compara Aqui é o B E aqui é o V É a mesma coisa É a mesma coisa Não tem diferença nenhuma E aí ele perderia Bastantes pontos Aqui Aqui submeter Também Aqui em Instituto Brasileiro De Geografia E Estatísticas Estatísticas Proparoxítona Todas as Proparoxítonas São acentuadas Ele esqueceu O acento aqui Entre IBGE E 8,5 milhões De mulheres A gente precisaria Utilizar uma vírgula Aqui tá Por quê? Porque a gente tem Uma adjunta Adverbial De longa extensão Olha só De acordo com os dados Do Instituto Brasileiro De Geografia Estatística IBGE Então adjunta Adverbial De longa extensão Deslocado Vírgula Obrigatória Então faltou uma vírgula Certinho Aqui em Consequentemente É isso Nota-se que as mulheres Aqui a gente parece Na verdade Um RR Então aqui De novo A caligrafia do candidato Prejudicou a sua vida Passaram a depender Economicamente De seus companheiros Aqui a gente tem Uma relação De coordenação Entre As orações Vírgula Obrigatória O que As tornam propícias A violência doméstica Exemplo Maiúscula Aqui a gente tem Uma letra Minúscula O seta Minúscula Então cita-se Como Aí aqui Objetos Faltou o acento De Posse Aqui parece Parre Parece outra coisa Não parece um SS Tá aqui Então de novo A caligrafia Então se você tem Uma letrinha Difícil Capriche Porque senão vai Prejudicar a sua vida E aqui Percebe-se Brasileira Aqui na linha Dezenove Raízes Tem acento Por quê? Por causa da regra Do hiato Quando a gente tem Io Na posição De sílaba tônica Acompanhado Ou não De S Nós devemos Acentuar Então aqui Raízes Acentua-se Mais uma vez O B Que parece um V E aqui na linha Vinte e três Políticas Públicas Faltou Acento Todas as Proparoxítonas São acentuadas Então políticas Públicas Que Aqui a gente tem Um problema De morfossintaxe Tá? Ele colocou Colocam Na verdade A gente precisaria Utilizar o modo Subjuntivo aqui Que colocassem Aqui a gente está Falando de Uma Possibilidade Então aqui O ideal Seria o uso Do Modo Subjuntivo Tá? Para trazer essa ideia De hipótese Possibilidade Aqui na linha Vinte e cinco Ele utilizou Acento Em diminuir Além de Colocar a letra E, né? Então a gente tem Dois erros De acentuação E de caligrafia Diminuir E na linha Vinte e sete Faltou uma vírgula Antes de Logo depois De Freire Antes da citação Por quê? Porque a gente tem De novo Um adjunto adverbial De longa extensão Olha só Conforme o pensamento De Paulo Freire Adjunto adverbial De longa extensão Vírgula Obrigatória Para isolar Essa adjunta adverbial Bom Esses são os erros De correção formal Que esse candidato Cometeu Aqui Ele cometeu Mais de vinte erros Na verdade Foram vinte e quatro Erros Nesse primeiro aspecto Por isso que ele ficou Com zero De morfocentase A gente tem dois errinhos Que foi aqui O contra, né? Esqueci até de mencionar Para vocês No quinze aqui Não caberia crase, tá? Porque contra Inclusive já é preposição Certo? Então a gente não tem Preposição A gente não tem crase Depois de preposição Então tem o problema Da crase aqui Na linha quinze E a conjugação verbal Inadequada Aqui na linha vinte e três Esses dois erros Ficou com dezoito De morfocentase E de pontuação Aqueles errinhos lá De vírgula, né? Para isolar O adjunto adverbial De longa extensão Ele cometeu três erros De pontuação Por isso que ficou com dezessete A nota final dele Total de pontos Ficou trinta e cinco Então observe que ele perdeu Quase cinquenta por cento Da pontuação dele Só por causa De falhas De correção gramatical E a maioria Das falhas dele Estavam relacionadas A sua caligrafia Que prejudicava O entendimento Da ortografia Da palavra Já de correção De conteúdo Desenvolvimento Do tema Tipologia textual E coerência textual Estão perfeitas A gente não tem O que mencionar Com relação a isso Seleção de argumentos Também Ele trouxe um repertório Legitimado Produtivo Então não tem O que mencionar A única questão Que a gente tem Aqui pra abordar Na construção Da argumentação Que tem uma pequena falha Aqui na linha Quatro Quando ele coloca sim Bem como os aspectos Que levam a essa problemática E a gente fica Aspectos Que aspectos Que tipo de aspectos Seria interessante Que ele tivesse que Especificado isso Porque a gente só vai entender Que são aspectos Históricos Quando a gente chega Lá no terceiro parágrafo E aí vê que são Aspectos históricos E aí seria importante Interessante Pensando no projeto De texto Que ele trouxesse Para quem você quer enviar Eita A Siri resolveu falar aqui Então seria interessante Que ele trouxesse aqui O termo aspectos históricos Tá bom? Então de total de pontos Dos 40 pontos Para a correção de conteúdo Ele ficou com 38 Foi uma pontuação até boa Mas infelizmente Como ele cometeu Muitos erros Lá de correção formal A pontuação final dele Ficou em 73 pontos Veja aqui Para uma redação Com a construção Que ele fez aqui De repertório De uso diversificado De elementos coesivos Ele merecia Uma nota bem melhor Mas como a banca Está dando muita atenção Muitos pontos Para a correção formal É preciso É importante Que você Que tem essas dificuldades De correção formal Trabalhe mais isso Tá? Que inclusive É o padrão Da maioria das bancas Que a gente está percebendo Ultimamente Tá bom? Saiu recentemente O edital Da Polícia Civil Da Paraíba Banca CESP Geralmente CESP Ela não é muito Assim Criteriosa Com relação a erros De correção gramatical Mas agora Ela pesou a mão Inclusive se a pessoa Comece, sei lá Dez erros Já perdeu quase metade Da pontuação Que ele conquistou Na parte da construção Dos conteúdos Então Correção formal Pelo visto Vai ser A tendência Das bancas A dar uma maior atenção Para a correção formal Então veja aqui Apesar da redação Dois Ter argumentos Muito melhores Se está bem melhor Construída Do que a redação um Ela teve uma nota Parecida O outro tirou Sessenta e cinco Esse tirou setenta e três Na diferença de oito pontos De um para o outro Por causa do que? Único e exclusivamente Por causa da correção Certo? Então com menos erros Você cometer Melhor Porque aí Mais próximo dos sessenta pontos Você consegue Ficar E já sair à frente De muita gente Certinho? Bem Antes de eu me despedir Aqui de vocês Eu vou deixar só As minhas Minha rede social aqui Prof Ah que letra horrível Eu estou falando Da letra do povo Ah professora A casa de Ferreira Espírito de pau Porque falando Da letra do povo E a sua letra Está horrível Vou botar bem bonitinho Prof Virgínia Amaral Certo? Lá eu estou sempre postando questões E eu também convido você A conhecer a nossa plataforma A minha discursiva Porque Para melhorar esses aspectos gramaticais É essencial que você tenha alguém Que corrija o seu texto Então se você produz a sua redação E não entende quais são as falhas Que você está cometendo ali De correção formal Vai ser difícil você conseguir resolver isso No dia da prova Então Quanto antes você começar a treinar A sua redação E quanto antes você tiver A sua redação corrigida Melhor Ok? Como eu tinha dito Eu deixei aqui Logo abaixo Na caixa de descrição Esse material que eu utilizei aqui Com vocês hoje Para que você possa ler depois Poder acessar E ver Isso de uma forma mais detalhada Com mais calma E aí um outro momento Em casa Certinho? Então é isso Eu vejo você em uma próxima aula Sobre redação Ou também sobre língua portuguesa Que a gente já está preparando Um material voltado para português Principalmente Resolução de questões E uma matriz toda de português Agora a gente tem uma equipe Um time maravilhoso Para compor aqui Junto com o professor Ari E pode ter certeza que português É a chave para sua aprovação Português e redação E é exatamente nisso Que a gente vai trabalhar Pela minha discursiva Bom Então é isso Qualquer coisa É só entrar em contato E bons estudos Vá treinar a sua redação Até a próxima Tchau 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 Tchau